Agora, nós estamos passando o pressuposto do Ministro de Finanças de Sima Aki, onde nós queremos assombrar a parte de informação, especialmente a parte de lote para deporte, onde nós podemos fazer o contexto construturalmente desmantelar a operação de lote para deporte. E o manejo novo, nós estamos passando todas as salas de lote para restaurar toda a parte de responsabilidade para deporte. Consequentemente, nós estamos passando o subsídio com esse, que nós estamos passando com o município necessário para a gente trabalhar e decidir quem tem o subsídio e quem não. Para quem está aqui diante, o tempo de lote, nós estamos acordando com todos os times de futebol na Aruba, onde há balas, onde há netos, onde há terreno limpo, onde há muito facilidade para os deputados na Aruba. Nós estamos passando a parte de criminalidade para combinar o deporte, algo com a governação anterior, a traje a roupa e a reparte que nós estamos passando com o município tão horrível de deporte, especialmente a reparte de softball, beisebol e futebol. Lamentablemente, o ministro aqui, que nós temos o poder e o coragem para questionar e pensar com a companhia de construção, que traje o edifício, a sabaneta, a yara, isso não pode ser feito, faz um mal trabalho na construção. Quando a alaga é um lugar em que com um outro trabalho, não serve, não tem decadência, é um lugar quase baixo do outro. Agora, a coisa assim, a minha opinião é sobre o que há dois anos, e meio para o governo, claro, o lugar me servirá de cair, se eu não está mantendo, se eu não acabo com o projeto, então, eu estou com o caso, se eu não estou vivendo em dia, ele, pouco a pouco, vai detetoriar, e sei o que acontece com o projeto aqui, então, o que é culpa e contatista, que supostamente é assim, mal trabalho. Se eu aturei outro complexo, não tem operação, na França Figueroa, na Playa, Boac, e Aburibari, eu tenho diferente complexo, no Simão Antônio, com tudo tem operação, Winston, tudo tem operação, agora, quando eu estou vivo, então, eu estou usando operação, eu estou usando ele, automaticamente, eu estou com a vida, mas se eu não estou usando facilidade aqui, eu não quero dar atenção no deporte, eu não quero dar atenção no deporte, eu vou 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 dar atenção no deporte, e, se eu não vou dar atenção, eu vou dar atenção no deporte, quando a gente está transição ETC está pegando lugar, avisando que não acima o trabalho, a mim, fora quando você escuta outro contexto, vale só que sim, eu vou dar atenção no deporte, eu vou dar atenção no deporte, eu vou dar atenção no deporte, ao deporte, quando você está aqui.